30 de janeiro de 2024, São Paulo, capital. Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, chegava à casa do jogador do Corinthians, Dimas Filho. Ela tinha certeza que aquele seria um fim de tarde de namoro, mas a realidade foi outra. Lívia saiu praticamente sem vida do apartamento que deixou a pergunta no ar. O que aconteceu naquele lugar? Confira a conversa que tive com o advogado da família da Jovem que questiona, foi de fato um acidente? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe-se bem comigo até o final dessa conversa que eu vou ter aqui com o doutor Alfredo, que é o advogado da família da Lívia, de um triste caso que aconteceu agora no dia 30 de janeiro, envolvendo inclusive um jogador do Corinthians, o Dimas. E é uma história. Doutor, seja muito bem-vindo ao canal. Eu gosto sempre de ouvir todas as versões e todas as possibilidades. Acho que esse é um caso muito delicado. Vou tentar sempre ser o mais sensível possível para podermos falar aqui sobre esse triste findar de uma moça tão jovem. A Lívia tinha 19 anos, não é isso? É isso. Muito obrigado pela oportunidade também de estar aí conversando com vocês todos. É um momento que todos estamos apreensivos. A polícia, a família da vítima, o advogado do jogador, o jogador. Todos apreensivos. Eu geralmente começo uma pergunta falando que crime é esse, mas esse ainda não dá para se bater o martelo, que é um crime. Então, gostaria que o senhor me ajudasse a entender que história é essa e como que o senhor entra nesse caso. Eu fui procurado... A família me pediu socorro. O senhor Rubens é um policial aposentado da PM, se eu não me engano. Pelo que esse contato primeiro nós tivemos, ele trabalha no Corinthians, trabalha com segurança lá e tudo mais. E o BO trata como morte suspeita. Morte suspeita. O que significa? Não se sabe nesse momento do que ela morreu. Precisa investigar. Nós temos uma situação muito peculiar de uma relação sexual. E a gente tem ouvido muito em redes sociais, fake, comentários desabonadores, até indesejáveis nesse momento. Um momento muito triste para a família. Um momento de tensão para o jovem atleta. Mas nós não podemos tratar essa situação, esse momento, em que aguarda-se laudos complementares e prontuário médico, como uma situação normal. Então, nós temos aí, a priori, o rompimento de um... A frase até assusta, né? Eu, com tantos anos aí na advocacia, eu não sou médico, eu sou operador do direito. Essa ruptura do fundo do saco de Douglas, eu tenho a certeza absoluta que poucas pessoas sabem o que é isso. Aí, vem bastante médico aí nas redes sociais comentar que isso é normal. É normal romper, é mais do que se imagina. Poxa, eu tenho mais de 50 anos, eu nunca me preocupei em sair com a minha parceira ou com a minha esposa hoje e falar assim, olha, amor, cuidado que a gente não pode romper o saco de Douglas. E aí, desculpa, descortar. E aí, só para complementar a sua pergunta, o depoimento do atleta, eu estive com a delegada, conversando com ela anteontem, competentíssima delegada, com certeza, ao final, ela será apurada realmente o que aconteceu, porque ela é atenta a todos os detalhes. Na delegacia da mulher, não é isso? Agora está na delegacia da mulher. Na DM, tá? Na DDM, tá. Já se sabe, então, o que nós temos hoje? Já se sabe, então, que existe a possibilidade do rompimento do fundo do saco de Douglas numa relação sexual. Pronto. Não dá para mais discutir isso. Eu não sou médico, mas já ficou esclarecido isso. Tá bom. É comum mais do que se imagina. Não é comum mais do que se imagina. Se fosse comum mais do que se imagina, eu saberia o que é, o senhor saberia o que é, todos saberiam o que é. Ó, perdi-me um fulano, o quê? Rompeu o saco do Douglas. Ah, que... Então, não é comum. Partindo dessa ideia, como ele narrou os fatos no boletim de ocorrência, é que não está legal. O que ele narra? Ele narra que ele teve uma primeira relação sexual. Eles tiveram essa relação sexual e aí a gente não sabe o tempo, quanto que durou isso, porque isso é importantíssimo. me parece que da subida dela ao apartamento até a ligação dele para o SAMU, não deu uma hora. Não deu uma hora. Então, imaginemos o seguinte, foi encontrado um preservativo. Foi feito o local do crime, então, teve perícia do crime que eu digo no apartamento dele. Todo mundo mexeu, todo o SAMU, socorreram ela exatamente no local do crime, porque quando você tem uma morte, efetivamente, isola-se o local e ninguém encontra. Como isso não é um crime, ela estava viva e até o momento nós não estamos falando em crime aqui. E em todas as entrevistas que eu dei, querendo cooperar com todos os colegas de uma forma bem imparcial, em momento algum você vai ouvir uma fala minha acusando o atleta. Sim, verdade. No momento algum. Então, ele teve uma primeira relação sexual, ele disse que ele descansou e conversou com ela. Então, vamos aí imaginar isso. Então, tem uma relação sexual, acabou a relação sexual, o preservativo foi jogado no chão usado, imagino eu, e nós descansamos e conversamos. Qual foi o tempo que durou isso? Então, tal. Aí, ele foi para uma segunda relação sexual com ela. Ele disse que não fez, não teve mais segunda. Ele não chegou a ter essa relação com ela pela segunda vez. Porque ele, as palavras dele, ele colocou ela numa posição ali desejável a ele, ele usou a palavra ali, mas não ganhou o caso de dizer qual é. Sim, lógico, claro. E ele viu que ela estava desmaiada. Então, veja só, eu estou tomando cuidado de consultar médicos, porque eu não sou médico. Então, tudo que eu falar aqui em relação a laceração, tempo de ensangramento, se é possível morrer imediatamente, eu vou estar falando mentira. mas, eu como sou advogado criminalista, eu me coloco também no lugar, e sempre foi assim, eu lembro de estar poucas vezes como assistente de acusação. Eu sou defensor. Se eu estivesse no lugar do colega que está defendendo ele, eu ia me preocupar muito com essa dinâmica. Por quê? se ele não teve a segunda, se ele não teve a segunda, como é que pode você ter uma ruptura abrupta dessa forma, dessa maneira, que levou a jovem a óbito, e você conversar e descansar? Então, esse é o primeiro ponto que me causa, que merece resposta. E, caso isso não tenha acontecido, caso de verdade ele tenha conversado e descansado com ela, ele mente, e aí, é uma, é um, eu estou falando que ele mente só para complementar o meu raciocínio. Ele teve a segunda relação. porque pelo que me falam, pelo que eu ouço, essa dor é insuportável. Aí, alguns médicos dizem o seguinte, não foi lentamente, de dentro, de fora para dentro, nossa, mas, e três toalhas de sangue lentamente? Tinham três toalhas de sangue? É, eu não estou muito atentado ainda a, a essas informações, porque, cabe a polícia investigar, mas eu, eu me concentrei nesse momento agora, porque, eu estaria preocupado se fosse advogado do, jovem atleta, para tentar explicar o que aconteceu, porque assim, olha só, se ele fala, olha, eu peguei, eu peguei a, eu fui transar com ela e começou a sair sangue para caramba, eu fiquei desesperado, isso é, é incrível, já que é comum, que na minha cabeça não é nada comum, era isso que teria acontecido, não pode, então, numa primeira relação sexual, você conversar e descansar, e ter uma, laceração de cinco centímetros, em algum lugar aí, lembrando o seguinte, nós não temos prontuário e nem fichas de atendimento, e nem a gravação do SAMU com o jovem atleta para saber o conteúdo disso, então, não tem porque não existe ou não tem porque ainda não foi entregue? a polícia não tem, eles não dão para a polícia, não tem previsão legal, ou é o parente da vítima, ou por ordem judicial. Mas existe, esse material existe, solicitado pelas... existe, protocolo. e a gravação e tudo mais, não é que assim, não foi feito ou foi perdido? Já foi pedido, em breve eu terei esse prontuário médico, que eu vou disponibilizar para a autoridade policial, e ela vai decidir lá o que ela vai fazer em cima disso. E aí, nós vamos ter os três exames complementares do IML. Então, aqui, nós vamos clarear um pouco o que aconteceu. O que pode ter acontecido clinicamente. Como é que ela morreu? Ela morreu de hemorragia. Sim. A priori. Morreu de hemorragia. Os ataques cardíacos foram decorrentes da hemorragia que ela teve. Essa eu não tenho propriedade para lhe dizer com precisão, mas aí é o médico que vai te responder. É, não, eu entrevistei um médico, ele fala isso, que provavelmente veio da hemorragia, por isso que ela tem quatro ataques, a perda de sangue e tudo mais. Então, esse é o cenário. Hoje, tudo é muito, é isso aí que eu te contei. Não tem segredo nenhum. Teve uma primeira relação, conversou e descansou e não teve a segunda. Essa história não bate. Ou, aconteceu um, porque não tem notícia de, pelo menos eu que eu tenho ouvido, ou muito raro, de alguém morrer disso. Já que é muito comum, nunca ninguém morreu. Eu entrevistei um dos principais ginecologistas de São Paulo, vai, inclusive, estar na live, e ele diz que não é, ele nunca viu, nunca ouviu falar de uma moça jovem, de 19 anos, então, morrer disso. E o que ele já teve, contato, é com crianças e com idosas, tendo o saco de Douglas estourado, mas não morreram. E durante o parto, muitas vezes, pode romper e tudo mais, mas ninguém morre. O que ele diz que, assim, ele nunca ouviu falar de uma jovem de 19 anos, saudável, ele até fala, uma pergunta eu vou fazer, o ginecologista dela está sendo ouvido, para saber se ela tinha alguma doença pré-existente, se ela fez algum papo a Nicolau anterior que mostrava algum machucado interno, alguma coisa assim? Vai ser pedido, é um dos, é um dos, das observações da doutora, competentíssima, do delegado de polícia da DDM, impedir. e nós vamos, o senhor Rubens vai até comigo na quinta-feira, falar em qual hospital que ela frequentemente ia, vai chegar esse prontuário dela também, para a gente disponibilizar nos autos. Então, tudo que eu estou te falando, os autos não estão sob segredo de justiça, mesmo porque todos nós queremos saber o que aconteceu. Claro, lógico. Então, ele vai prestar depoimento hoje, pelo que eu sei, não sei, o advogado dele lá que vai, me parece que é hoje, eu vou ter informações do conteúdo dessas declarações, porque até então ele não está sendo, ele não foi interrogado. Ele está sendo entrevistado, é isso? Não, ele está sendo ouvido por declarações. Ele, nesse momento, a polícia está bem tranquila para ouvi-lo. Agora, ele está distante de ser testemunha. Entendi. O advogado dele disse que ele é testemunha. A polícia diz que é testemunha, não? O advogado dele. A polícia diz que ele é o quê? Se a polícia está... Olha, nós temos uma morte suspeita de uma relação sexual em que a jovem morreu. E, numa relação sexual, nós temos o homem e a mulher, dois homens, duas mulheres. Tem duas pessoas, uma saiu morta e a outra está viva. Quem é o suspeito? Quem está vivo, lógico. Então, é... eu vou ter acesso às declarações do jovem atleta na quinta, se ele for hoje. Vou informar para vocês todos aí da imprensa o que ele falou, porque quando você tem um cenário de crime ou de morte suspeita e tudo mais, e você é ouvido como suspeito ou como testemunha, como diz o advogado dele, tudo está muito aclarado, né? Então, você lembra exatamente o que aconteceu. E, passado o tempo, a mente humana era muito falha, né? Por isso que a prova testemunhal, não é o caso desse evento, ela é crucial, né? Porque se a gente perceber um acidente de trânsito, por exemplo, cinco pessoas diferentes, cada uma vai narrar de um jeito. Claro. Então, me parece que modificar um depoimento dias após os fatos também não me parece razoável, porque... É, porque a verdade é uma só. A verdade é uma só. Ele estava acompanhado de advogado e ele... e... a dinâmica de como aconteceu de como ela sangrou e aí eu não estou falando nem a forma. Não estou falando da forma. Ou foi... ou foi igual você bem colocou, anatômico dela, do corpo dela, ou ela tinha endometriose, ou ela fez alguma cirurgia, ou tinha algum problema que ninguém sabia, ou foi isso, ou foi um excesso de força, uma violência. E aí as pessoas confundem muito. A gente lê muito isso. Não, mas foi consensual, eles trocaram... Gente, no momento do ato sexual, é que vem a violência. Que pode vir a violência. Então você tem toda... Você pega o caso, o exemplo do maníaco do parque, né? Ele seduzia, pô. Então é consensual. Ela ia consensualmente, mas não significa que ela queria morrer e ser estuprada. E mesmo que fosse assim, tem gente que diz, não, ela foi no apartamento dele, ela... O que ela foi fazer lá? Irrelevante isso. Ninguém merece morrer dessa forma, inclusive. O que o senhor está falando, eu concordo, que é o seguinte, o fato de ela ter desejado estar com ele e ele com ela, não significa que no momento foi prazeroso para ela e ela gostaria de estar continuando isso, com certeza. Uma pergunta que tem saído que eles fizeram uma primeira relação, eles conversaram e eles teriam feito uma segunda relação com penetração, pelo que eu entendi, e aí ela desmaiaria. Essa penetração nem existiu, essa segunda penetração? Ele narrou dessa forma. Nós descansamos e conversamos e quando eu fui colocá-la numa posição X, eu percebi que ela estava desmaiada. Então nem existiu o ato físico real em si, não. Não, pelo que ele narrou, não, mas não dá pra... Não se sustenta isso. E ele estava só com uma camisinha usada, ele explica por que não tem a segunda camisinha? Ou se ele estava só com uma mesmo? Se for dessa forma, até dá pra explicar que ele não chegou até a segunda relação. Mas se ele já ia penetrar, teria que já estar... Ou ele estava com a mesma camisinha, não tirou também? Sei lá, tirou só depois. Tenho observado, a camisinha estava no chão. Então, mas depois que ela começa a sangrar, ele pode ter tirado de jogada, então seria uma camisinha só, ou duas, ele fala sobre isso? Vai ser perguntado pra ele? Essa é a dúvida da doutora e ele vai ter que explicar tudo isso, porque se ele tivesse a segunda, tinha que ter um segundo preservativo. Ele não fez a segunda, ela teve a laceração no primeiro. Não dá pra ficar conversando e descansando com uma laceração com rasgo de cinco centímetros. Esses cinco centímetros não é oficial. Foi o médico que disse ao pai da Lívia no hospital, falando, eu demorei porque tinha um negócio, tô com um negócio só de cinco centímetros pra estruturar. O que que o laudo, o que que o laudo do DML fala? Fala desses cinco centímetros, ele fala o quê? Não, não, exames complementares. Ele só dá causa-morte no sentido que ela tem parada cardíaca prevenente do saco de Douglas estourado, é isso? E com observação no lado direito, eu não sei do que, uma observação médica. Tá. Então, esses cinco centímetros, eles só existem, a gente só sabe desses cinco centímetros via o hospital onde ela foi atendida, mas no laudo do DML ainda vai pedir exame complementar pra confirmar. O laudo do DML vai explicar tudo o que a gente precisa. Só que no prontuário médico isso vai estar. Vai estar, não, sim, com certeza, vai ter lá, isso também serve como documento, lógico. Serve. Só que aí nós temos um segundo momento, esses laudos podem vir inconclusivos ou complementares, de alguma forma, eu não sou médico também, pra poder. E esse aqui, se tiver divergente desse aqui, nós vamos continuar, eu vou conversar com a doutora, ela, como eu lhe falei, ela é muito competente, ela me deu habilitação pra eu poder ajudá-la com a minha limitação, porque ela, quem vai discutir a competência dela, tem que ter parecer médico em relação ao prontuário, se for divergente dos laudos complementares. Quer dizer, nós estamos ainda num começo muito, nós estamos num embriãozinho sobre tudo isso. Doutor, o tempo, eu concordo muito com o senhor, o tempo diz muita coisa, até porque, pelo que saiu também na imprensa, ele teria um voo às 23 horas, ali e tal, não sei nem se era por Cumbica ou Congonhas, o que também mostraria a distância, ele morava no Tatuapé, o tempo pra ele ir pro aeroporto, pegar o avião, então ele teria que sair de casa num determinado horário ali, se São Paulo tem trânsito, isso, aquilo e tal. O que daria exatamente, ele não tinha tempo, muito tempo para muita coisa, porque se ele tinha uma viagem programada e marcada. Quando ele vai pro hospital, existe uma briga entre o pai da Lívia e ele, é por conta dessa viagem? O pai dela disse assim, pra mim, ele queria ir embora por conta dessa viagem, o pai disse, não, mas a minha filha tá aqui, acabou de morrer, ela já tinha morrido? Eu não sei, esse também é uma observação que, não sei se ela tinha acabado de morrer, você tava sendo atendida ainda no hospital. E aí ele falou assim, pro jogador, você tá com o pé cheio de sangue, ele falou assim, é da sua filha. É da sua filha. É um pouco, falta empatia. Beto, eu gosto muito de futebol, eu costumo dizer o seguinte, quando o jogo acaba, se o time ganhou e o técnico substituiu três, quatro jogadores, ele é um gênio. Se ele substituiu esses mesmos jogadores e perde, ele não foi bem. Então, no momento ali, tá todo mundo nervoso. Claro. O que eu não acho, o que precisa ser explicado é porque ele não disse algo em relação à gravidade da lesão que pudesse nos abastecer e falar assim, poxa, isso é possível mesmo. Ah, é possível o rompimento do saco de Douglas? É. Já falaram que é. Possível. É raro. É. É raro dessa maneira porque me parece que foi rompido aí um, sei lá, uma artéria com pressão, muito sangue. Se fosse comum, tivesse rompido mesmo, me parece que um prazo para socorrer esse tipo de lesão é grande, ela não ia morrer. É porque, ó, é importante isso, se ele entrasse no quarto às seis da tarde e chamasse o Samu às onze da noite, nós tínhamos aí um monte de coisa para pensar. Não foi a... São preliminares, tudo é preliminares. Uma hora entre uma primeira relação sexual... Entre ela chegar e ela sair com o Samu. Não, ela não saiu com o Samu aqui. Parece que em uma hora ele ligou. Aí o Samu chegou depois. Entendi. Tá. Aí o Samu chegou depois. Então, é isso, né? O que eu tenho para falar é isso. Sim, doutor, só para entender uma coisa, eles... É, não, sobre essa parte no hospital, realmente é um... Uma pessoa sangrou na sua casa, né? E você quer ir embora e fica, fica no mínimo, um pouco desumano, né? Com tudo o que aconteceu. Não sei se é suspeito, estou dizendo que é desumano, uma coisa que você olha e fala, nossa, mas a pessoa sangrou na sua casa, ela pode estar morrendo, você foi a última pessoa. É uma coisa desumana, mas o desumano não é crime, né? O desumano é apenas o desumano. Doutor, uma pergunta, eles se conheceram como, a Lívia e o Dimas? Tem algumas situações aí, Beto, que são, de certa maneira, irrelevantes para o contexto final, que foi uma morte dessa forma. Por exemplo, ele disse no BO que ele conhecia ela há três meses por... 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 Por rede social. É mais de ano. Ah, fazia mais de ano que eles conversavam. Não, eu pergunto isso porque, por coincidência, o pai dela é de segurança do Corinthians, ele nunca tinha visto ela pelo Corinthians, o pai dela conhecia ele, é mais para saber qual é a relação, só para entender se ele já... Não se sabemos como se... Não. E eles nunca tinham tido uma relação sexual, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente. Aí tem uma observação também que eu não consigo te passar, a priori eu achei que fosse a primeira relação sexual, mas tem informação aí que parece que eles tiveram uma outra, tem uma mensagem da Lívia para uma amiga nesse sentido, mas pode ser que ela quis também, olha, quis falar, eu já saí com ele, sabe? Então... Entendi, tá. Não sei, não dá para saber isso. Mas, esse primeiro ponto, já tem uma mentira. Que? Tá bom, ele esqueceu, tá bom, passou a desaperceber. Aí o defensor dele vem a público e diz que ele não fumava. Não, o jovem não fuma. Quem trouxe o cigarro eletrônico foi a Lívia, de fato foi. Mas quem optou por trazer o descartável ou não foi ele. Qual que você tem? Ela falou assim, eu tenho o X e o Y. Ela falou, me traz o Y. Tá no WhatsApp, tá no WhatsApp. Mas o fato de eles terem fumado o cigarro eletrônico, a única coisa é que o cigarro eletrônico é proibido no Brasil, mas isso não é... Não tem problema nenhum, mas ele não fumava. Vende-se uma ideia. Tem a imagem do esportista, né? Com o patrocinador, tudo. A menina foi em um encontro amoroso, ela não era prostituta. Mesmo se fosse, doutor, isso não é um problema. Toma a observação, mesmo que fosse uma profissão digna como qualquer outra, ninguém merece ter uma morte dessa forma. Não, prostituição não é crime no Brasil. Uma coisa, algumas coisas, no local do... Porque o que vocês acham que pode ter acontecido? Você pode me falar? Só em relação ao que você disse, eu não estou aqui nomeando profissão alguma. Eu estou dizendo o seguinte... Só para complementar, o que se passa, a imagem que se passa é que ele era uma pessoa totalmente correta e ela foi ao encontro dele. Não foi nada disso. Então, isso também não tem nada a ver com os fatos. Mas, desculpa. O ponto é, a gente tem que saber se foi um crime ou não. O fato, como foi, se eles se gostavam, se era um sexo casual, se eles já tinham se visto. Porque o ponto é o seguinte, o que eu sempre digo é para entender a dinâmica e a construção da ligação entre as pessoas. Por isso que eu pergunto como eles se conheceram, há quanto tempo eles já saíam e tudo mais. Como o pai dela é também segurança do Corinthians, sempre se fica essa pergunta, ele já conhecia o pai dela, mas ele não era... Ele é um jogador do Sub-20, ele não é um jogador do time principal, tem uma coisa e tal. Eu vou tentar ser o mais delicado possível, mas é uma coisa que a gente precisa, eu preciso perguntar se o senhor não se sentia à vontade, não me responda, mas apenas para a gente entender. Uma das possibilidades que existem é de ela já ter ido à casa dele com algum machucado interno sem nem perceber. Por uma relação sexual anterior ou por uso de aparelhos de prazer e tudo mais. Foi verificado isso com as amigas dela ou no quarto dela, se ela tinha tido relações anteriores, próximas, se ela se utilizava até para entender se esse machucado poderia ter vindo antes ou o primeiro ponto de machucado, porque isso é uma possibilidade que um médico me fala. Claro, é uma possibilidade que vai ser apontada nos autos complementares, evidentemente, uma lesão anterior, enfim. Agora, isso que você falou é muito pessoal, se você tem aí objetos de prazer comprados em sex shop, é que às vezes você pode se machucar, é só isso que eu quero dizer. Não, pode se machucar, mas você não vai confidenciar isso para ninguém. E a polícia não investigou, não foi ao quarto dela? A pessoa pergunta assim, ela falou com alguma amiga, não, essa informação, acho que mesmo que ela tivesse falado, ela não ia com ninguém. E a polícia não está investigando essa possibilidade de ela, o quarto dela, olhar alguma coisa? A polícia, nesse momento, ela está preocupada em terminar de entender a dinâmica, imagino eu, como eu passei para você aqui a primeira relação para entender a dinâmica, juntar o prontuário com os laudos complementares, para que aí sim, olha, o que dá para fazer aqui? Aqui nós temos um negócio, uma linha de investigação mais crível, mais justificável para o direito, que é, olha, não, não tem nada anterior, não, rompeu uma artéria principal não sei de onde, por exemplo, ou, puxa vida, foi um acidente. Os médicos do hospital relatam, eu sei que ainda não saíram todos os exames do ML, então vamos para o hospital, de repente eles viram. Se foi, por exemplo, algum estupro ou alguma violência sexual, também tem outras marcas do corpo, de segurar e tudo mais. Ela tinha alguma marca de defesa ou alguma marca de roxo que seria condizente com horas antes, alguma coisa assim? O pai me encaminhou algumas fotos dela dentro do caixão, ela tinha um leve edema aqui, uma marca aqui, um de 3, 4 centímetros assim, ela estava com as unhas quebradas, só que, olha só, pode ser no manuseio do SAMU, para tentar reanimá-la, a unha quebrada pode ser também um atendimento, aí eu não sou médico. Naquela hora de mexer para pôr o dedo, aquelas coisas, pode quebrar. Agora, agora estava quebrada, quebrada de quebrada diferente, eu não sei se, eu não tenho esse acompanhamento junto a atendimento de emergência para pacientes, se eles tiram de qualquer jeito, mesmo se tomam um cuidado, ou no próprio IML, com ela já falecida, morta, eles arrancarem de qualquer jeito para fazer algum exame na unha, eu não sei também, mas tinha. Câmeras, as pessoas hoje se gravam, nos seus atos sexuais, por um acaso, isso foi perguntado, foi achado, foi verificado dentro do apartamento dele, até alguma coisa assim, porque às vezes, tem uns homens estúpidos fazendo isso, que isso até seria uma forma da gente saber o que aconteceu de fato na hora. A polícia achou alguma coisa ou não? Não achou, tem câmeras do local, ela subindo, provavelmente tem câmeras do corredor, que eu não tive acesso, a delegada, eu conversei com ela ontem, ela vai pegar um dia para rever, voltar a subir, ela quer, ela é muito cautelosa, ela vai observar bem o que aconteceu, para eliminar a possibilidade de uma terceira pessoa. Eu ia perguntar exatamente isso, existe a possibilidade de uma terceira pessoa nisso? Olha, a priori, o pai observou, ele teve uma observação ali do outro menor que prestou depoimento. Ah, aquele cheiro que tem um amigo que vai para lá, né? Isso, esse do carregador, vai levar o carregador. Isso. Está acabando a minha bateria, ele vai levar um carregador no hospital para o atleta. Ele estava com um machucado num dos pés ali, no dedo. Mas, se as câmeras mostrarem que ele não estava lá, essa informação está resolvido. Está resolvido, se ela não estiver, está resolvido. Pensa assim numa reprodução simulada, porque uma reprodução simulada é sempre muito boa para você ver o fato como ele está sendo contado pelo autor para se ter encaixe dentro de uma história real. É competência da delegada. Da delegada. Mas vocês pensam em pedir? Você pode. até solicitar alguma coisa, não? A minha função nesse momento como assistente de acusação que não tem nem previsão legal no inquérito, a gente atua num processo habilitado pelo magistrado. Mas ela me deu, ela foi muito receptiva comigo, ela me deu a possibilidade de peticionar. Então, é óbvio que eu tenho que auxiliar a família dentro do meu humilde conhecimento que eu aprendi nesses anos todos. O que eu verificar, eu vou conversar com ela, ela que vai decidir qualquer situação aí em cima que é o mais importante dos dois documentos porque esse aqui prontuário ele tem que vir na mesma mão desses três aqui. não adianta? É, tem isso também. Então, se aqui der inconclusivo ali é inocente, calma, tem exumação, tem que perguntar para o perito que fez aquele lá por que que deu inconclusivo e aqui não deu, deu outra coisa. Mas isso que eu estou falando para você em primeira mão são todas relações. São caminhos de investigação a serem abertos, faz parte, isso é normal, isso faz parte de uma boa investigação e você abrir caminhos e se permitir fechando portas e deixando, entrando pelas portas que tem mais correção. Depois fala muitas vezes sobre a pessoa, apesar de que tem criminosos que voltam ao local do crime e vão até os enterros. Mas existiu algum contato por parte do jogador para a família, para dar pêsames, para ajudar em alguma coisa? Porque uma moça, ele pode não ter matado, mas morreu por conta de ter ido encontrar com ele. Sei lá, ele teve alguma coisa assim de um... É muito delicado, né, isso daí você, por mais que tenha sido um acidente, como o doutor defensor do atleta está fazendo o papel dele, acho que se foi um acidente mesmo vai ser provado ao final. A pessoa deve estar em choque também. O atleta deve estar em choque. Com certeza. Mas, de qualquer forma, não teve nenhum contato, até porque ele é jovem ainda, imagina-se o que está passando na cabeça dele com tudo isso, né? Sim. Então... Mas nenhuma tentativa de mandar um recado, olha, eu estou inconsolável tanto quanto vocês, eu estou... Não, isso não teve... Não existiu essa... Zero. Essa proximidade, que a gente espera que na morte as pessoas sejam um pouco mais humanas, e às vezes não acontece, tá? Nós esperamos tanto da humanidade... A verdade é uma só para quem não acredita, eu acredito em Deus, nós deixamos de acreditar em Deus, então é isso que está acontecendo. É, Deus não tem muita culpa não, isso é dos homens. Tem o tal de livre-arbítrio aí. Mas eu estou dizendo essa solidariedade. É, eu entendo, é, viria do homem, é, vem da pessoa querer ser solidário, né? Bom, também foi feito mais buscas no apartamento dele para ver se tinham objetos ou alguma coisa assim que tivesse... Também está com a delegada lá, tá bom. Delegada, ela está tomando todas as providências para que ao final a gente consiga exatamente dimensionar o que aconteceu para que fique esclarecido para todos, né? Com certeza. Doutor, tem mais algum ponto que o senhor queira me colocar sobre esse caso por enquanto, alguma coisa assim? Não, eu encontro à disposição, a minha função aqui, como eu já disse, não é acusar ninguém, longe disso, é tentar auxiliar e dar apoio à família num momento tão dolorido como esse, tão dolorido como esse, e passar para vocês o que eu entendo sobre o que está acontecendo. Claro. Eu não estou aqui me antecipando a nada, eu estou colocando possibilidades, que é o, é o, vai, vai, vai andar dessa forma. Vai chegar esse laudo, vai chegar esse prontuário, vamos analisar se os dois estão, estão indo, estão igualzinho ou estão divergentes, e aí, aí a delegada vai, vai para lá ou para cá. E está tudo muito, tudo o que falarem do que aconteceu, tudo, tudo balela. Temos que aguardar. Primeiro, primeiro entender isso aí que nós conversamos no início da nossa conversa, nosso bate-papo. Não dá para, não foi assim. Ela não vai desmaiar de uma hemorragia sem falar para ele, porra, está doendo. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ah, eu não percebi porque o quarto estava escuro, mas ela percebeu. assim, não, isso deve ser, você sente, sangramento, você se sente com algum corte, uma mulher sabe muito bem o que está acontecendo, e fora que ela devia saber, não, isso não poderia estar acontecendo comigo agora, a mulher nem se entende com o corpo e tal. Ó, fica o convite para a gente conversar em breve, depois que saírem todos os laudos, depois que sair todo o resultado, e sempre fica o convite também para a família da Lívia falar, quando eles quiserem, até para fazer uma, para registrar a memória dela, para contar quem foi a Lívia e permitir que ela se torne de alguma maneira eterna através do YouTube também. Então, fica também aqui o convite, o convite para a gente voltar a se falar em breve de novo. muito obrigado, agradeço o convite, eu em breve, hoje estão os pedidos do prontuário, eu fiz uma petição juntando os documentos necessários para que esse prontuário saia o mais rápido possível, inclusive com fichas de atendimento, porque esses atendimentos preliminares são importantes, e aí eu fornecendo esse documento para a delegada, e eu já vou ter uma minha opinião, porque eu vou consultar aí médicos a respeito desse primeiro documento, já eu fico à disposição para que eu possa esclarecer ao seu público aí, muito atento a todo um profissional sério como você é, e eu não podia negar, não podia negar, tenho amigos que falam por aqui, então, é muito importante para mim também, e honroso a participação, honroso a participação. Eu que agradeço sempre, e assim que o senhor tiver a visa produção, a gente já marca. Muito obrigado, doutor, bom trabalho, boas audiências que você tem aí pelos dias aí que segue na semana, e essa entrevista está sendo gravada para ser usada em umas partes durante a live, ela vai ser disponibilizada inteira também, e se durante a live o senhor quiser entrar, é só, o senhor tem os contatos da produção, o senhor entra também para trazer mais novidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, obrigado. e aí Obrigado.